Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Tupi SA referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, os 12 meses, alguns indicadores, a DRE resumida e outros detalhes. Vamos lá. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 1,2%, de 2.591.000 para 2.621.000. Um ganho de 30.888. Lucro bruto caiu 4,3%, o lucro operacional reduziu 40,6% e o lucro do período subiu 178% de 56.455 para 157.148. Um ganho de 100.693. Margem bruta recuou 0,9 pp, passou de 16,71% para 15,81%. Observação aí, com aumento de custos, né? A margem bruta aqui não é muito grande e qualquer variação aí pode ser bem relevante, né? Então, olha aqui na margem bruta, hein? Margem operacional subiu 1,83 pp e a margem líquida subiu 3,81 pontos percentuais de 2,18% para 5,99%. Números bons, porém, olho aqui, né? No resultado bruto aí, nos custos, margem bruta também. Do 3T23 para o 4T23, base trimestral, a receita caiu 11,9% de 2.975.000 para 2.621.000. Uma queda de 353.963. Resultado bruto caiu 20,7%, lucro operacional reduziu 34,7% e o lucro do período subiu 5,6% de 148.848 para 157.148. Um ganho de 8.300. Margem bruta caiu 1,75 pp, margem operacional reduziu 2,27 pp e a margem líquida subiu 0,99 ponto percentual de 5% para 5,99%. Então, aqui, números não muito positivos, hein? Especialmente, atenção aqui em relação àquela de receita que nunca é bom, hein? Vamos ver os 12 meses aqui. De 2022 para 2023, a receita subiu 11,7% de 10.178.000 para 11.368.000. Um ganho de 1.189.000. Muito bom. Resultado bruto subiu 2,5% e o lucro operacional cresceu 5,7%. Lucro do período aqui teve uma leve variação negativa aqui, ó. Menos 0,03% de 508.272 para 508.139. Variação aqui de menos 132.000. Margem bruta caiu 1,52 pp de 18,55% para 17,02%. Margem operacional caiu 0,41 pp e a margem líquida recuou 0,52 pp de 4,99% para 4,47%. Então, atenção aqui em relação às variações negativas nas margens, hein? E uma leve redução aqui no lucro também. Vamos ver alguns indicadores aqui. Lucro por ação, últimos 12 meses, 3,52 reais. Valoração utilizada para os cálculos, 28,51 reais. Pele está bom, 8,09. Um pele aí abaixo de 10, ok. Mas o pele sempre pode flutuar aí, né? Entre 5 e 10, um pele saudável, tá? Abaixo de 10, mas está um pouquinho mais longe dos 5 aí, né? Porém, tudo certo aqui. PSR 0,36. Um PSR bom aí, abaixo de 1, muito bom. Falta aí trazer mais lucro, né? PVP 1,24. Valor patrimonial por ação, 23,06 reais. Ou seja, estamos pagando 28,51 reais por uma ação que vale a 23,06 reais. Estamos pagando 23,7% a mais. Múltiplo de PVP 1,24. A ação não está com desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido está ok aqui. 15,3%. Um retorno interessante aí, em torno de 15%. Tudo certo. patrimônio líquido 3T23. Para o 4T23, variação positiva de 55,906. Não houve alteração aqui no capital social realizado. 3T23. Para o 4T23, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 4,110 mil com dividendos de 2,8% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 83,346. Alavancagem, observando aqui, dívida líquida de 2,197 mil com EBITDA últimos 12 meses de 1,196 mil. Está em 1,8%. A avancagem média para um pouquinho alta. Está média. Acima de 2 já fica um pouquinho mais elevado. Está batendo nos dois ali, mas está ok. Pelo EBITDA ajustado últimos 12 meses, um pouquinho menor aqui. 1,7% de 2,197 mil aqui, dívida líquida. E o EBITDA ajustado últimos 12 meses de 1,264 mil. Está média aqui, porém, para um pouquinho alta aí, né? Então, olha aqui na alavancagem. E pelo patrimônio líquido, está em 66,1%, considerando dívida líquida de 2,197 mil com o patrimônio líquido de 3,324 mil. Aqui também mede para um pouquinho elevado, né? Vamos ver aqui a DRE. Resumindo, então, 2022 para 2023, a receita subiu 11,7%. Os custos subiram 13,8%. De menos R$ 8,290 mil para menos R$ 9,433 mil. Um aumento de menos R$ 1,142 mil. Com isso, o resultado bruto subiu 2,5%. Um ganho de R$ 47,479 mil. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 8,2%. Outras despesas, receitas operacionais, no caso aqui, um saldo de despesas. Reduziu 49,3% e o resultado operacional subiu 5,7%. Passou de R$ 7,84 mil. 931 para R$ 8,29 mil. 634. Um ganho de R$ 44,702, ou 5,7%. Resultado financeiro líquido aqui. Despesas financeiras aumentaram 105,5%. Olhe na alavancagem aí, hein? De menos R$ 141,854 para menos R$ 291,495. Um aumento de menos R$ 149,641. Com isso, o resultado antes dos tributos caiu 16,3% de R$ 643,000 para R$ 538,139. Uma redução de menos R$ 104,938. Adicionando imposto de renda, contribuição social, variação positiva de R$ 119,730, fechou 2022 com lucro de R$ 502,220 para R$ 517,000. Um crescimento de 2,9% ou R$ 14,791. E atribuído aos sócios de R$ 508,272 para R$ 508,139. Uma queda de 0,03%. Vamos por aqui, ó. 0,03% ou menos R$ 132,000 aqui, ok? Vamos ver aqui a variação do valor das ações, então. Elas começaram em 2024 valendo R$ 27,47, com base na cotação R$ 28,51, um ganho de R$ 1,04 ou 3,8% a mais. Um ano antes elas valiam R$ 23,48, com base na cotação R$ 28,51, um ganho de R$ 5,03 ou 21,4% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$ 26,57, fecharam o ano valendo R$ 29,08, um ganho de R$ 2,51 ou 9,4% a mais. Então, elas acumulam alta de 21,4% de um ano para cá, ok? Observando aqui os números, a receita subiu 11,7%, o resultado bruto subiu 2,5%, o resultado operacional cresceu 5,7%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro caiu 16,3%, o lucro do período subiu 2,9%, teve uma leve redução aqui, atribuída aos sócios, menos 0,03%. Vamos lá para o gráfico, no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$ 26,57, e aí foi corrigindo aqui, né? Então, mês 5, aí passou a subir a dos R$ 21, passou a subir, se recuperar, né? Para os níveis que estavam ali no começo de 2023, né? E basicamente aí, onde ela está agora, com altos e baixos, né? Vamos ver mais alguns números aqui, então. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 8,2% de 2,591.000 para 2,804.000. E o lucro de 56.455 para 142.239. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 5,8% para 2,965.000. E o lucro caiu 57,9% para 59.903, margem 2% aqui. E aqui para o 3T23, a receita subiu 0,3% para 2,975.000. E o lucro subiu 148,5% para 148.848, margem 5%. E aqui já observamos 3T23 para 4T23. Olha aqui na curva da receita, hein? Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita caiu 3% de 5,770.000 para 5,597.000. E o lucro de 202.142 para 305.997, margem aqui 3,5% para 5,5%. Do 2S2022 para 2S2023, a receita passou de 5,285.000 para 5,597.000. E o lucro de 250.744 para 305.997. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de 4,893.000 para 5,770.000. E o lucro passou de 257.528 para 202.142. Olha aqui novamente na curva da receita, apesar do lucro aí. Vamos ver aqui, 2021 para 2022, a receita subiu 43,7% de 7,082.000 para 10,178.000. E o lucro passou de 204.208 para 508.272. Aqui, margem 2,9% para 5%. E aqui já observamos, 2022 para 2023, teve realmente um crescimento bastante expressivo aqui, né? 2020 para 2021 e 2021 para 2022, né? Recuperação aqui negativa, 2020 de volta aí para o lucro. E aqui, bem expressivo realmente para 2022, né? Então, apesar aí de certas variações negativas aqui, redução aí no lucro também. Nós estamos ainda com indicadores bons aqui. O PL está bom, né? Porém, aí pode sempre ficar oscilando, né? Entre 5 e 10, porém, não está elevado o PL. O PL está muito bom, o PVP não está caro, porém, ela precisa continuar entregando bons resultados, né? Independente aí de algumas variações negativas aqui na base trimestral, que não foi muito bom. Então, precisa continuar entregando, né? Lucro aí, receita, para que os indicadores continuem aqui em níveis saudáveis, né? Mas olho nas variações negativas aí também, né? Muito obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Paranoia. Paranoia. Tchau.